Um capotamento na rodovia PB 075 deixou seis pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, dia 28 de fevereiro, em Alagoinha, no Agreste Paraibano. Segundo as primeiras informações, seis pessoas estavam no veículo que capotou várias vezes. De acordo com populares, o veículo saía da barragem de Cuitegi, cidade próxima à Alagoinha. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Uma criança de seis anos de idade foi socorrida em estado grave para o Hospital de Trauma em João Pessoa. Com informações da redação do Portal Nordeste 1, Léo Ferreira.